A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o maior evento de popularização da ciência há 20 anos acontece permanentemente e ela é exatamente o momento em que todos os atores da popularização da ciência, universidades, estudos federais, professores nas escolas públicas se organizam, se mobilizam a partir de um tema e participam de diversas atividades que acontecem de forma descentralizada. Tive a satisfação de anunciar ao lado da nossa ministra Luciana Santos o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, nada que se possa produzir em termos de inovação no nosso país de tecnologias avançadas é possível sem as ciências básicas, sem a matemática, sem a física, sem a biologia, sem a química e sem a nossa língua, a nossa língua portuguesa. A Semana Nacional ocorrerá de 14 a 20 de outubro em todo o território nacional. A ciência voltou e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também vem com mais esforço ainda para estar à altura dos desafios do desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo.